...ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de lei nº 1055, de 2023, segundo turno. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. De autoria do governador do estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 39-2023, o projeto de lei e análise ratifica o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. Aprovado em primeiro turno, na forma original, retorna agora ao projeto a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para dela receber parecer, para o segundo turno, nos termos do artigo 102, 7, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. A proposição e análise tem por objetivo ratificar o protocolo de intenções firmado entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil, o COSUD. De acordo com o projeto para funcionamento do consórcio, serão criados dez empregos públicos, um do secretário-executivo e nove assessor. Ressalto-se, todavia, que tais empregos serão criados no âmbito do consórcio e não no quadro geral de servidores dos estados de Minas Gerais. Acompanho a proposição e o protocolo de intenções firmado entre os estados citados, conforme se depreende da leitura deste documento. A finalidade do consórcio será de promover a integração entre os consórciados e a concepção de interesses comuns, para tanto poder atuar em áreas como desenvolvimento social, saúde, planejamento público, direito humano, meio ambiente, educação, entre tantas outras. Ao final do protocolo, na forma de anexo, estão litados dez empregos públicos que se pretende criar, como já mencionado em suas respectivas remunerações. Amplamente debatido em primeiro turno, o projeto foi aprovado da forma original e, conforme nossa manifestação na ocasião, não vislumbramos óbvios de natureza orçamentária e financeira para prosseguimento da proposição. Considerando ainda, a exemplo do que mencionou a Comissão de Constituição e Justiça, que a autorização para a criação de quadros de pessoal do consórcio, constando no artigo segundo do presente projeto de ratificação, é um excesso de zelo, uma vez que os empregos públicos não fazem parte do quadro dos servidores do Estado de Minas Gerais, e sim do consórcio. Entendemos, porém, que o projeto deve ser aprovado na forma original, como já foi feito em outros entes federativos. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1055-2023, em segundo turno, na forma apresentada. Para, em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão, a votação por oposição da comissão. Está suspenso a reunião por alguns minutos. E aí, que se tornem a reunião. E aí, que se tornem a reunião por quê? Está reaberta a sessão. Requerimento de comissão número 4788, de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, o deputado que aí subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 100, em quinto, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Constituição e Justiça para debater o regime de recuperação fiscal. Sala de Comissões, 17 de outubro de 2023. Deputado Zé Guilherme, em votação, o requerimento dos deputados que o aprovam, permaneça com o seu encontro. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião,